O milagre pode acontecer hoje aqui. Pode ou não pode? Vamos então cantar? Um certo dia Jesus foi ao casamento E ali chegando o milagre operou E transformou água em vinho precioso Ainda o mesmo, pois Jesus jamais mudou O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus virá Sente o quê? Logo o seu poder O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus virá Logo o seu poder Maria e Marta estavam juntas, desoladas Foi seu irmão, na sua cultura já estava Jesus enxergando e disse com autoridade Sai para fora e Lázaro ressuscitou O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente A igreja sente Logo o seu poder O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Está presente Está presente A igreja sente Logo o seu poder E lá no mar Em meias ondas Estou revolta E parecia O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Jesus ordena Que o mar se acalmar-se E no desistante Seja a fúria do mar O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus virá E o milagre vai acontecer 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 Quando Jesus está presente A igreja sente Logo o seu poder O milagre vai acontecer 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 Quando Jesus está presente a igreja sempre Logo o seu poder Pra terminar O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente a igreja sempre Logo o seu poder Logo o seu poder